Olá, nação rubro-negra, galera. Um pouco da festa da torcida dos jogadores do Flamengo. Dos jogadores do Flamengo, após a vitória contra o Corinthians. Contra o Corinthians, avançamos para a semifinal da Libertadores e fomos que vamos Flamengo. É isso aí, galera. E a Rascaíta manda um recado para os adversários que vêm para o Maracanã jogar contra o Mengão. Aqui não, porque aqui é Flamengo e vamos que vamos Flamengo. A gente tem um trabalho que a equipe vem fazendo. E mais um acento final, um decretador, um graças a Deus. Agora evoluir, buscar evolução para chegar até a final. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cuidado, cara! Vai, 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 vai! Vamos! Obrigada, 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 obrigada.